Olá, meus amigos, aqui é Marcos Bittencourt e no vídeo de hoje eu queria comentar um artigo que eu li já faz um certo tempo e hoje tive a oportunidade de reler do francês Mathieu Leroux, aonde ele fala que o diploma morreu, viva o portfólio. Então nós vamos conversar agora a respeito de um novo modelo, de uma nova mentalidade, a ideia do portfólio. E nós vamos repensar, fazer algumas provocações em relação à própria faculdade, o sistema de ensino em geral, e nós também podemos falar a respeito daquilo que nós entregamos para a própria sociedade. Então, normalmente, quando alguém pede o meu currículo antes de uma palestra, eu gosto de mencionar tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu já entreguei. Eu acho muito mais interessante do que necessariamente da onde que eu retirei o conhecimento, como, por exemplo, dos cursos que eu fiz, aonde eu estudei. Porque, veja, quando você constrói uma mentalidade de portfólio, você consegue trazer aquilo que realmente você já entregou para a sociedade. Então, eu tenho muito orgulho de falar do meu canal do YouTube, que já vai completar oito anos, eu tenho muito orgulho de falar dos livros que eu escrevi, eu gosto muito de mencionar os aplicativos, o Aula de Direito Online, que tem mais de 100 mil downloads. Então, são normalmente esse portfólio que você apresenta, aquelas coisas que você entregou, que fazem você fugir da normalidade, mostram todo o diferencial que você pode entregar. E isso, na minha opinião, é muito mais valioso. Eu até, nas palestras, gosto de fazer algumas provocações, aonde eu digo, por exemplo, em relação à universidade, não deixe que a universidade atrapalhe os seus estudos. Porque, infelizmente, nós vamos encontrar, na maioria dos cursos, uma visão de que nós temos que aprender e responder aquelas questões que já foram respondidas anteriormente. Então, nós temos que nos preocupar, no fundo, mais com criatividade e imaginação. Nós temos que trazer soluções para aqueles problemas que ainda não foram resolvidos. Esse que é o nosso papel de entrega para a própria sociedade. Por isso, eu acho muito importante você analisar esta época gloriosa em que nós vivemos, aonde você pode produzir muita coisa a baixo custo, utilizando a internet. Se você escreve, você pode ter um blog, se você tira fotografias, você pode ter ali um perfil no Instagram, você pode, muitas vezes, fazer um próprio canal no YouTube. Então, a baixo custo, você tem uma grande entrega para a própria sociedade. Porque, lembre-se, isso é algo muito interessante. O diploma, quando você se forma numa turma, por exemplo, de Direito, tem 100 pessoas que têm, basicamente, o mesmo diploma que você. Agora, enquanto o diploma demonstra conformidade, como diz Mathieu Leroux, nós vamos encontrar que a ideia de um portfólio te transforma em algo único. Por isso, mostre suas cicatrizes. Mostre aquilo que você fez, aquilo que você entregou, aquilo que você está construindo. Só você tem as suas derrotas e tem também as suas vitórias. E é isso que vai te tornar único. Sucesso! 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 A CIDADE NO BRASIL